Fala pessoal, uma mega novidade aqui na Saitama Semi Novos, no Shopping do Avião, para você que busca uma grande oportunidade de linha SUV. Essa Tucson 2018, carro praticamente impecável, 4 pneus novos, reajuste de bancos elétricos nos 2 bancos, câmbio automático, botão Start e detalhe, baixo KM com apenas 67 mil km rodado. É uma oportunidade única para você adquirir essa Tucson. Preço oferta especial de R$ 105,990 por R$ 101,990. E podem acreditar, nova igual essa não tem anunciado, não tem aqui no Shopping e na região. Pode vir que você não vai se arrepender. Pensou em Semi Novos, pensou Saitama.